A internet se organiza em torno de duas letras, I e P. E esse sistema está em plena transformação. As mudanças que estão chegando vão abrir caminho para uma expansão ainda maior do universo digital. Entendo o que está acontecendo. Imagine como era a sua cidade há algumas décadas, ou então há centenas de anos. Quando tudo era mato, tinha espaço de sobra para construir casas e prédios. Só que o número de construções foi crescendo, crescendo, prédios cada vez maiores. E, é, a cidade tinha um espaço limitado e uma quantidade limitada de endereços. Mais ou menos como aconteceu com a internet. Só que ao invés de endereço, nós vamos falar do IP, que funciona como uma identificação para cada site ou dispositivo, como celular e computador. É uma sequência de números. Aquela cidade que não tinha mais espaço era o IPv4. A cidade maior, a metrópole, é o IPv6. IPv6 é o protocolo da internet versão 6. Um conjunto de regras para que dispositivos conversem entre si. Ele foi definido pela organização Internet Engineering Task Force, porque no IPv4, que existe desde o comecinho da internet, só tem espaço para 4 bilhões de IPs. É, parece muito, mas não é não. Isso não é o suficiente. Atualmente, o mundo tem cerca de 10 bilhões de dispositivos conectados. Ou seja, o IPv4 nem daria mais conta. Mas, calma, a internet não quebrou não, porque a preocupação com esse limite é antiga. Esse alarme de que a coisa ia explodir já tinha sido detetado em 1995. E o pessoal se esforçou para gerar uma nova versão que permitisse mais números. E essa versão nova chama-se IPv6. Ela existe há 20 anos. Ela foi proposta em 1998. Só que como dava para viver com o IPv4, como um velho esquema, enquanto você consegue empurrar com a barriga, você vai tocando o barco. E a gente aguentou até 4 anos atrás. O IP no IPv4 era uma sequência só de números. Já o IPv6 também tem uma sequência numérica, mas adicionou letras que vão do A ao F. Sabe quantos IPs podem existir no IPv6? É um número até difícil de pronunciar. São 341 decilhões. É, ou seja, 340 e aí você acrescenta mais 36 zeros. Justamente por permitir tantas conexões e abrir espaço para uma infinidade de dispositivos na internet, o IPv6 facilita a existência da internet das coisas. Tudo conectado, inclusive eletrodomésticos, produtos do dia a dia. Porém, os dois protocolos são incompatíveis. Mas até existem alguns métodos para que os dois conversem entre si. E o que você precisa fazer sobre o IPv6? Bom, calma. Você não precisa fazer nada. Primeiro, porque a gente nem precisa digitar o IP quando procura por um site. E também porque o IPv4 deve continuar ativo por muito tempo. A mudança nesse padrão é um desafio para provedores e para as empresas de serviços. Os grandes buscadores da rede, as grandes plataformas, inclusive serviços de governo, a maioria deles já migrou para isso. Então, se você vier falando a nova língua, o lado de lá vai te entender. Então, existem essas duas fases. Em primeiro lugar, fazer com que os provedores de serviço aceitem usuários que chegam em IPv6. Segundo, fazer você chegar em IPv6. Para você chegar em IPv6, a maioria dos computadores, eu acho que todos os computadores atuais, todos os sistemas operacionais atuais já vêm com o IPv6 embarcado. Mas ainda existem equipamentos antigos instalados, roteadores antigos em casas, em distribuições que não estão ainda preparados para isso. E existe um esquema de migração que, em geral, os provedores farão. Faz tempo que Google, Netflix, Facebook, os gigantes da tecnologia, adotaram o IPv6. Operadoras de telefonia também. E aparelhos eletrônicos mais modernos já estão todos padronizados no IPv6. Para você ter uma ideia, o Windows XP, lançado em 2001, já tinha suporte para a versão número 6. E quando você for comprar um novo dispositivo eletrônico, é só perguntar ao vendedor se o equipamento já usa o novo protocolo. No Brasil, a adoção do IPv6 já completou 10 anos. Desde o início, o NIC, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, atua para mostrar a importância dessa modernização com eventos, palestras, cursos e vídeos informativos. E, olha, o resultado é muito positivo. O Brasil tem 10 anos de iniciativa no sentido de fazer esforço para o IPv6 se difundir. Estamos bem na foto. O Brasil é o nono país que tem maior difusão de IPv6 no mundo. 25% do tráfego brasileiro já é usando IPv6. O melhor da posição é a Bélgica, que tem quase 50%. Depois vem Estados Unidos e mais alguns países. Então, nós não estamos mal nisso, mas tem que continuar alertando o pessoal que não dá para crescer a internet usando a manumuração onde não cabem os novos dispositivos. Bom, não temos como prever o futuro, mas, por enquanto, podemos garantir que a enorme quantidade de IPs que existem com o IPv6 dá e sobra. O menor pedaço de IPv6 que vão entregar para uma casa, seu uso, é maior que o IPv4 que nós temos hoje. Ah, e só como curiosidade, o Protocolo 5 até existiu. Foi feito para vídeos, mas não foi adotado pelo mercado. Não, 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 não Obrigado.